Opa, e aí galera Como é que cês tão, cês tão bem Eu também tô bem, mais a vez galera Perguntar, e dessa vez aqui Mais um videozinho, mais um episódio do nosso Querido Shudihiro, das coisas seriezinhas Né cara, pois é mano EP3, vamos ver que Que vai acontecer Aí com ele, mano Que que vem por aí né velho, porque essa taruga maluca aí Coisa maluca, coisa de maluco Coisa de maluco, tô maluco Galera gente, vou pedir pra deixar aquele likezão bolado Não deixa se inscrever aqui embaixo no canal A atitude pra crescer também é muito, muito importante Também é aquela que você pudesse tornar um membro aqui do canal Você vai ajudar muito a gente a manter o canal de pé Além de ter muito conteúdo bacana em troca Você vai poder encontrar uma série de De anime já no nosso catálogo já pronto pra você assistir Além de que tá se renovando o conteúdo todos os dias né cara Com certeza cara O catálogo tem mais de 400 vídeos Exclusivos, todo o conteúdo Do canal de forma antecipada, então vale Muito a pena se tornar um Membro do canal Pro pessoal que é membro é só agradecer pela Força ao Gabriel Que dá uma força tremenda Muito obrigada Tá gente Exato Foi muito bem dito Foi incrível Que você não percebe de verdade mesmo Temos que agradecer Agradecer ao Gabriel Agradecer a todo mundo que é meu De coração Muito, muito obrigado E cara, sem mais delongas Bora lá Bora Então faz o seguinte cara Mais uma chinesinha Let's go Vamos lá véi Um Dois Três Vai Um Dois Três Três Ih, olha os pombo voando Cara, você acredita que o mundo Tem uma Eu não sei se é uma Se é alguma coisa religiosa Olha Eu gostei Ó, não tá mal Esses Aí chegou muito perto É Chegou muito perto Pô, de longe Tava mó Falei, caralho É, que bagulho bonito Aí chegou Chegou muito perto E deu uma Aí você vê, né Aí você sente Cara, eu ia comentar Uma coisa com você, mano É Eu não sei se é Alguma coisa religiosa Tá É Vai ficar faltando Esse detalhe aí Mas tem aí, né Mano Uma lenda Uma história Uma teoria aí, mano Que o mundo Tá nas coisas Mais tartaruga, cara Você acredita nisso? É É Sabe Sapadores Tá escrito ali? Eu li errado O quê? O que que tá escrito ali? Onde? Sapadores mesmo Sapadores, cara Sapadores As amas do sapato Mano, eu acho que tinha que deixar a tartaruga viva, velho Olha A tartaruga tá aí pra defender eles Se você for olhar Ela não é de toda ruim, né? Não, é o que eu falei Claro que ela tem um custo, né? E o custo dessa aí são vidas, né? Mas é o que eu falei pra você, né? Entre morrer o mundo inteiro E morrer Uma porcentagem Logicamente Logicamente a tartaruga tem um propósito, né? Ela não é Ela não é evil Tá ligado? Ela é neutra Essa é a tartaruga É Tá cheio de cavaleiras aí chegando, hein? Ah, mano Cara, esqueci de perguntar Tá tudo certo com o teu ABS, né? Infelizmente não tá, velho Nossa Até que tristeza, hein? Pô, essa companhia aí do cara é muito da hora, né? Que tem uns dragão e tudo É Da rainha é padrão Ah, esse cara é desse cara da hora Você lembra dele? Não Olha o menino aprendiz Esse é o cara que ficou de pular o Shudihiro Só que ele defende Só que ele fica na dele, tá ligado? Mas ele defende o Shudihiro uma hora Ele não vai nem pular o Shudihiro Mas também fica contra, né? Moer Não, ela tinha que meter o Tatakai Imagina, cara Ah, nossa Esse é muito melhor Tatakai Aí, rapaz Isso é legal, cara Ele já botou a bandeira dele Tá ligado? E aí a galera tá com você Tipo assim Caralho, é horário de escudo, pô É isso aí É o que nós tava precisando É o que tá tendo É Você vai dar uma moral pra ele Mó fama, velho Gostei, gostei Vai, é bom Porque querendo ou não Ele precisa, né? A gente sabe que ele é gente boa Mas A galera, né? Ainda não curte ele Tem um pessoal Mas aí esse cara olha dentro da carroça Tem uma mulher fechada de pato E tem a série de idade Tá fazendo cosplay da fila É Não dá aquela levantada, na moral, né? Mas aí se eles veem o que essa mulher é capaz Essa idosa, mano Sou fã dessa idosa, velho Aham Ó lá Já puxou a Karate Ela já puxou a Karate Ela já puxou a Karate Você conhece o Psicopata? Conheço Ah, então Lembrei agora Uma fila Caraca Ela fez, né? Fez o sinal ali Tá bom Tá pronto Vamos, vamos A entrada é toda vez pra ele Sim Agora é a pé na taba Né, filho, né? Mó estranho quando chamam ele de Itaúane, mano A gente tá acostumado com Naufumi, né? Sim Não Fumi Não Fumi Exato Porque esse anime já passa uma mensagem positiva, né? Ah Ué, apareceu nas costas dos caras? Os caras tão indo pra frente Ela tava Agora tá nas costas deles? Ah, é? Ah, eles tão atraindo ela Os caras são espertos, né? Eles botam essa fumaceira Pra não ter que mais Animar tanto, né? É, fica mais fácil de É que nem quando filme de Hollywood mesmo Usa muito a noite, né? Porque é mais escuro É mais difícil você ver os detalhes Exato Pra você ver o Godzilla Tudo é sempre mais a noite Por causa disso mesmo É fogo, hein? O limite Apareceu na frente O cosplay de fila tá bom Coitadinha da... Essa senhorinha já de... Mano, já tá em casa Tomando chazinha, aposentada Aí os caras, pô Parecem uma taruga gigante Ela, ai, tá bom Vou lá É, então Ô, louco Ela vai atacar os próprios amigos? É, vai, pô Ela virou a casaca, né? Ela mó vira a casaca Essa menina, hein? É... Vai ter que começar a pisar nos morcegos É... Coroa Ô, tá tirando pra cima, pô Mano, isso daí não vai fazer Feito nessa tartaruga não, bicho Ó, eu tô com dó, mano Tão batendo tartaruga, velho Tantaruga é uma gente boa Na vida real, né? É... No anime, né? Então... Ó Ó Ó Olha só Tornadinho vai bem Vai pequenhar, né? Ó Mano, esses caras é brabo, mano Tá É um, pô É muito pequeno, né, mano? Parece uns... Tava com dó da tartaruga Mas sabe o que ela tá pensando, cara? Hum De qualquer jeito a tartaruga consegue pegar as armas que ela precisa Porque, tipo assim, ela aparece, aí os caras mandam os exércitos Ela consome os exércitos Verdade, mano É É É true É true E aí, se tá Um dia vai que eles conseguem derrubar ela Mas, por enquanto, nunca conseguiram Nossa, o cara vai morrer Vai Ah, então é isso que são os sapadores aí, ó Os bombeteiros Nossa, mas você é uma... Você tem uma boa percepção, hein, mulher? Você reparou tudo isso só de olhar? Olheira, pô Ah, olheira profissional Você daí encontra caraca em qualquer lugar, né, mano? Ah Se fosse fácil, eu não cortava Ah Você sabe que não precisaria nem desses estilos Que venceria essa tartaruga, mano? Ah, eu sei muito bem, velho Os membros do canal, né, cara? É claro, né, mano? Mas quando a gente já pronto Tudo que tá antecipado Um catálogo enorme De diversas animais Pra você poder assistir Se deleitar Além de, é claro, Estou no conteúdo diário Que vem pro canal, né? Ah, com certeza Tereza Que vem pro canal, né? Ah, com certeza Tereza 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 Tipo, ele tá É, o objetivo dele é pegar Mas tudo que é jeito, mano Tipo, ele é feito pra isso, tá ligado? É Olha quantos intermês ele tem Tá pegando, hein, mano? Tá pegando aí É o que tu falou, mano Com o exército Ele vai acabar conseguindo A tartaruga E o que ela quer Hum, olha lá Mas agora tá sobre controle Tá vendo? Aham Já era pra ela estar satisfeita Já Já é ter ido embora Tá ligado? O que é? Tem um fiozinho ali? Tô achando que essa menina vai de beise, cara Não sei Acho que não É, porra Já tava indo ao alcance Agora você iria pra frente, então, né? Uhum Isso que ela vai dar de bocanhada Tá nem escrito, velho Nossa Que ela vai dar do sistema Vai dar de bocanhada Quando ela... Agora você vai dar de bocanhada Tchau Você vai dar de bocanhada É, vai lançar a bombeta mágica deles, né? Aham Nossa, esses caras aqui estão na pélcice, mas se ferram, velho Ah, vai fazer o que, né, mano? Eles nem tem escudo, mano Eles são mó bundinhas, eles são espadinhas Eles ficam com o braço, assim, em cima da cabeça, tá ligado? A pedra que é no meu braço, velho Uhum Cadê o casquete no nariz? Eu tenho que sobreviver Esse é aquele que logo no começo se uniu ao Shudiru, cê lembra? É Esse menininho aí Eu fio de avão, velho Eu fio de avão, velho Eu fio de avão, velho Mano, mas Isso que é foda, né, mano É que é o mesmo tempo que você não pode sair matando todo mundo, né Uhum Vai, eles vão acabar com o bagulho que se no futuro eles precisarem Eles não vão ter, tá ligado Exato, isso daí é uma parada Que, né E tipo, dá pra entender Os dois lados daria pra entender Claro que o lado de deixar a tartaruga, mano Seria bem, né Dar aqui, né É Nossa É, faz sentido, né Eles estão indo pra algum motivo, né É Porque o pessoal, né Quebrou a formação, mano Olha lá Ah, mas É, explitou, né Ó Vai, caralho Vai dentro da espadada aí, rapaziada Ficaram pra trás aí A gente já aumenta A gente já aumenta Ah é, o papo manda, manda. Ai, queimou a tataruguinha. Que dó. É, vai aqui, né? Vai ser a pitália que vai ter que fazer o corte. Vai, porque, né? Quer dizer, a fila também. Olha, tá indo certinho. Nossa, coitada, muito sangue. Ah. Meu Deus, ela não cansa essa mulher. Que que é isso, cara? Se tem alguém que tá decidido a matar... É, que familiar, hein, velho? Se tem alguém que tá decidido a vir na graça da taruga, é se alguém é essa mulher, cara. Nossa. Eu achei que ia até ter alguma coisa, mano. Tá decidido demais, tá ligado? Ah. Sei lá, tô começando a respeitar dela, mano. Tá muito decidido, tá ligado? Tá decidido. Nossa, foi. Ó. Caramba. Caramba. Banho de sangue agora, hein? É. Grita, galera. Vamos, pô. É que você tá feliz com isso, cara. Vai chamar o Ibama. Não, mas tá dizendo pros caras, né? É, tô brincando, cara. É, tô brincando. É que você gosta de cancelar os outros, aí eu fico com medo. Não, não, você tá maluco. Você gosta de fazer o Ellen, eu tava com isso. Não. 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 Bom, comentários, né? Ela não fez serviço dela, né? Hum. Olha lá, olha lá. Não, não. 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 Não... Tava muito fácil, né, cara? Ah, e do jeito que ela falou ainda, meio que tá muito esquisito, né? Ainda não foi derrotada ainda. Tá, então. Tá ligado? É, a temporada inteira, mano. O pessoal fala que essa é a temporada desse arco. Eles não iam resolver em um EP tudo isso, né, cara? Ah, esse arco inteiro vai ficar na tartaruga? É, pelo que a galera falou, eu não sei se realmente vai ser, mas falaram que esse arco era muito bom. Ah, então se falaram bem, tá bom, mano. É, então, mas não sei se vai... não sei como vai ser. Realmente não tenho nem base, tá ligado? Mas foi isso esse EP, cara. E é isso, né, cara? Eu queria que vocês não tenham assistido aqui de coração. Deixa eu deixar aquele like zambolado. Comentar o que você achou dessa derrota da tartaruga. Você acha que foi fácil e que mereceu mais. Se você tava com dó da tartaruguita, porque dó... Eu fiquei com um pouco de dó, não vou mentir pra você, não. Você comenta aqui embaixo, né, mano? Aham. E aí, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Então, rapaziada, muito, muito obrigado de todo o coração. E valeu. Falou. Falou.